Ele tá igual eu agora também, perdendo seguidor pra caramba. Ah, eu também tô. Eu tava conversando no privado esses dias aí, no meio da live ele me manda mensagem do nada. Do nada, ele me manda mensagem do nada, né? Aí eu não preciso trocar a ideia, que eu falei pra ele, o Edizão, o ano passado eu ia bater 2 milhões. Eu perdi mais de 200 mil pro seguidor, o ano passado. E por dia eu perco mais de mil. Eu tô nessa vibe também. Por que você tá, cara? Não, não sei, não sei, juro, não sei. Eu sou pequeno perto de vocês, não tenho... Eu tô com 200 e alguma coisa, né? Mas não sei, não sei pensar. Tipo assim, eu sou um cara, não vou mentir. Ah, eu quero muito, sabe? Falar do meu dia a dia, fazer igual a gente conversou, né? Mas não é muito do meu perfil, sabe? Eu levo o Instagram como mais profissional. Eu posto uma foto. Isso aqui é eu postei uma foto na área profissional, entendeu? Faço umas histórias. De vez em quando eu tô ali brincando com a galera, tô com o time mobile, tô com alguém emulador. Faço uma repostagem de alguém que é fã pra caraca. Tem um cara aí que ele... Cara, ele ia arrepiar, mano. O cara é torcedor roxo. Ele vai lá e tem todas as camisas da God, e todo jogo da God, ele põe todas assim, ó. Foda, que maneiro. Cara, quando eu vejo aquilo ali, eu me arrepio, não tem como. Tá ligado? Vou lá e reposto o cara lá, da moral, tá ligado? Porque, tipo... Porque não, tem muitos times no hype hoje, né? E o cara tá com a gente, velho. Sim. Você tá entendendo? Então eu dou muito valor pra isso aí. É verdadeiro. Né? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do nosso Godcast. Muito obrigado a quem ficou até agora aí. Valeu, você que assistiu. Se você gostou do God, você segue o God. Se você gostou de mim, você segue o Radão também, que vai tá na descrição. Tem um Pix também. Você que quer colaborar com um Pix, um realzinho. Um real já ajuda, viu? Já ajuda aí. De grão em grão, a galinha enche o papo. Cara, queria que dê-se agora o Zé Rumbial pelo convite. Foi maneiro demais trocar esse papo com vocês. Big beijo no coração de todo mundo. A gente, a sociedade vai tá por aí. Abraço, galera. Até o próximo Godcast. Tchau, tchau.